Pois é, gente, Fantástico resolveu falar do calvo da Campari e eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa extremamente positiva e negativa dessa notícia. A coisa negativa é que esse cara está famoso agora. O Fantástico, para quem não sabe, é uma revista eletrônica, é o programa mais progressista jornalístico da Globo e ele tem uma qualidade incrível porque ele é um programa noturno de domingo e domingo, não sei se vocês sabem, domingo é um dia em que as pessoas leem muito sobre política. Os sites de notícias de política têm mais leitura no final de semana do que durante a semana. E o Fantástico, ele tem essa coisa através de pautas de política, através de pautas de polícia também, ele pauta a semana toda. Pode ser um assunto que já tenha saído na semana, mas eles sempre vão aprofundar mais porque o programa acontece uma vez por domingo e aí eles vão atrás disso. Morreu a CPI. A CPI era uma ideia dos bolsonaristas, né? E o que eu achei positivo nesse caso do Thiago Schutz, que é esse cara da machosfera, o calvo da Campari. O que eu achei positivo? O Fantástico, a Rede Globo, falou explicitamente que esse cara é de extrema direita. Isso precisa ficar claro para as pessoas que acompanham. Eu fui um dos primeiros a escrever sobre ele, um perfil para o DCM, no dia 21 de fevereiro. Eu deixei clara essa relação. Felizmente, o UOL, a Globo, os principais veículos de imprensa, eles foram na mesma pista que a minha e até aprofundaram mais o assunto. Então vamos ler essa matéria muito boa aqui do Fantástico. Machosfera, o que prega o movimento machista que cresce nas redes sociais e virou caso de polícia. O termo virou à tona nessa campanha, depois que uma atriz foi ameaçada por um coach que prega a superioridade masculina. Machosfera. Essa semana, uma atriz influenciadora foram ameaçadas de morte por um homem que se apresenta como coach da masculinidade. Tiago Schultz usa as suas redes sociais e dá um curso online de filosofia dos Red Pills, homens que acreditam que são superiores às mulheres e que o feminismo deve ser combatido, pois ele estaria oprimindo a classe masculina. A atriz e roteirista Lívia Lagato, indignada com as ideias do influencer, fez uma paródia em sua rede social sem citar nomes. No entanto, a resposta de Schultz veio de forma violenta durante a madrugada. E aí tem várias matérias aí a respeito deles, inclusive uma entrevista com a Lívia Lagato. Você tem 24 horas para retirar o seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala? Você escolhe. No mesmo dia que Lívia foi ameaçada, Bruna Volpe, que é influencer e feminista, também recebeu o mesmo tipo de ameaça da mesma pessoa e com a mesma frase. O Tiago é uma figurinha carimbada dos meus comentários feministas, porque tem muita gente que fala absurdos, mas com tanta frequência ele é um campeão. As duas mulheres ameaçadas denunciaram o influencer para a polícia. Tiago Schultz ainda não foi ouvido. Nós já fizemos um pedido de medidas protetivas. Ter uma distância mínima de aproximação. Proibição de mencionar os nomes delas em reportagens que ele participa e participação em podcasts. Vídeos e postagens em redes sociais. Afirma a delegada Nádia Aluz. A psicóloga Valesca Zanello explica que a misoginia é um discurso de ódio e repulsa as mulheres e é tudo aquilo que a elas é relacionado. Os homens aprendem desde pequenininhos que ser homem não é ser uma mulherzinha. Então se constrói um discurso de que o verdadeiro homem é aquele que domina e subjulga, que trata as mulheres como objeto sexual. O mundo que esses grupos habitam na internet tem nome, Machosfera. Um movimento que começou nos Estados Unidos para combater o crescimento do feminismo no início dos anos 1980. Com a chegada da internet, eles passaram a atuar de forma anônima em locais escondidos da web. Mas hoje estão disseminados nas redes sociais mais conhecidas. Procurado pelo Fantástico, Tiago Schultz não quis gravar entrevista. Por meio de seus advogados, enviou uma nota em que declara não ter sido notificado pela polícia e que não tem envolvimento com nenhum ato de violência.